E aí, tudo tranquilo? Querendo saber como fazer a biometria do Santander, recebeu o cartãozinho e não sabe agora o que proceder? Não te preocupa que hoje eu fui no Santander e descobri tudo que tem que fazer para cadastrar a sua biometria. Mas antes, rapidinho, eu vou te pedir a gentileza para deixar o teu likezinho e se inscrever no nosso canal, porque isso é muito útil para o nosso crescimento, tá bom? Vamos lá? Roda a vinheta atualiz! Queridos e queridas, atualizo tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso da Atualizo e hoje eu vou te explicar sobre a biometria do Santander. Bom, para que serve a biometria? A biometria é para todo movimento que você fizer com um cartãozinho no caixa eletrônico e ele pede a validação do seu dedo. São o polegar e o indicador das duas mãos. Você vai ter que cadastrar. E como você cadastrou? Bom, recebeu seu cartãozinho e desbloqueasse pelo aplicativo do Santander, até aí, ok. Mas para cadastrar a biometria, você é obrigado a ir a uma agência Santander. Levando sua identidade, de repente, compro um banco de residência só para garantir, mas eles não me pediram. Eu fui lá, peguei uma fichinha para atendimento, não é no caixa, atendimento normal ali, com os atendentes do Santander e ali eles fazem o biometria para você. Como é que vai funcionar? Tu vai entregar o teu documento de identificação, RG ou CNH, com foto, tá? E não pode estar vencido. O RG você sabe que é mais de 10 anos, está vencido e aí você vai, de repente, ele não aceite o seu RG. Então fica ligado na data de expedição do seu RG. Entregou o documento, fala, eu quero cadastrar a biometria. Entreguei o cartãozinho e o RG ele conferiu. Demorou um pouquinho, ele pediu para me botar o meu polegar, indicador, polegar, indicador. Cadastrou, pediu para tirar uma foto, pronto. Fui no caixa eletrônico e já me solicitou a biometria e já ativei com o meu dedo. Normal. Não precisa nem ir ao caixa eletrônico em seguida que você fez a biometria. Eu só fui no caixa eletrônico para conferir o saldo e essas outras informações. Então, para cadastrar a sua biometria, você vai ter que uma agência levando o seu RG e o seu cartãozinho do banco. Não esqueça, o cartão do banco é obrigatório. E se você não quiser fazer a biometria, não tem problema, mas você não vai conseguir fazer nenhuma opção com o caixa eletrônico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só, no final do vídeo tem uma playlist Santander. Ali eu dou vários vídeos com várias informações sobre o banco Santander. Se você é cliente, de repente tem alguma informação legal que você precise, dá uma olhadinha ali. São mais de 50 vídeos disponíveis. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau, tchau.